Saia da rotina e venha se divertir no restaurante Lindenhof, em Nova Petrópolis. Distante a menos de uma hora do Valle dos Sinos, o restaurante Lindenhof é a opção certa para um jantar romântico na Serra Gaúcha. As delícias da culinária alemã fazem parte do cardápio servido diariamente, de domingo a domingo. Amplo e confortável, o restaurante Lindenhof é ideal para festas de 15 anos, casamentos, confraternizações e eventos corporativos. Fácil estacionamento? Espera a sua visita! Restaurante Lindenhof Uma família cuidando do sabor para satisfazer o seu paladar.